Eu vou te ensinar a álgebra de uma forma que você nunca viu antes, vem comigo! Temos aqui três xícaras e eu vou representar cada xícara por x. Então, somando, ficará x mais x mais x, que é igual a 3x. Show de bola! Agora, veja bem, tem aqui três xícaras, 3x, mais duas xícaras, que é 2x, 3 mais 2 é igual a 5x. Da mesma forma aqui, cinco xícaras, 5x, menos duas xícaras, que é 2x, mais dois ioiôs. Eu vou representar cada ioiô por y. 5 menos 2 é igual a 3x mais 2y. Então, ficará dessa forma aqui, 3x mais 2y.